Música Oi pessoal, tudo bem? Na semana passada eu fiz uma live falando sobre relacionamentos e a lei da atração E a gente falou sobre lei da atração, sobre PNL e sobre várias coisas E umas pessoas me pediram algumas dicas, algumas estratégias para fixar um comando positivo no seu inconsciente Vou compartilhar com vocês aqui uma estratégia que eu sempre uso quando eu quero fixar alguma coisa positiva na minha mente, certo? É a estratégia da senha Bom, a gente usa senhas para tudo, né? Tem a senha numérica do cartão de crédito e de débito A gente tem a senha da internet, a gente tem a senha do e-mail, a senha do computador quando você abre o seu computador Como é que você pode usar essa coisinha tão boba que é digitar a sua senha para impressionar o seu inconsciente Para te ajudar a ser quem você quer ser ou para conquistar o que você quer conquistar Em primeiro lugar eu vou explicar o que é um comando O que é um comando? É uma frase curta, afirmativa, que você faz para impressionar o seu inconsciente E fixar alguma crença que você quer que seja adotada, que seja internalizada pelo seu inconsciente Por exemplo, se você quiser emagrecer, você não vai falar Não quero ser gordo Você nunca usa o não, o nunca, o jamais para fazer um comando Você vai falar Quero ser magro Estou emagrecendo Você vai usar afirmações Quero ser tal coisa, quero ter tal coisa Ou estou no gerúndio Estou emagrecendo, estou enriquecendo, estou amando, estou sendo amado Certo? Então frases curtas Sem nenhuma partícula negativa Que é não, nunca, jamais Ou é muito difícil, alguma coisa assim E usando o tempo presente ou o gerúndio Então você vai pensar Estou emagrecendo Estou conseguindo emagrecer Estou cada dia mais magro E não, nunca consegui emagrecer Eu nunca vou ser gordo Eu não quero ser gordo Ser gordo é horrível Alguma coisa desse tipo Sempre coisas afirmativas, por favor Porque se você colocar coisas negativas Você vai fixar comandos negativos do seu inconsciente Isso você não quer, né? Esses comandos, eles são internalizados através da repetição Você pode, claro, ficar repetindo várias vezes isso daí Eu costumo repetir comandos enquanto eu estou correndo Isso na época que eu corria, tá gente? Hoje em dia Depois que eu ganhei bebê eu não consegui voltar a correr ainda Mas você pode Enquanto você faz uma tarefa repetitiva Por exemplo, você está marrendo a casa Você pode ir repetindo mentalmente Esse comando Pode ser em voz alta se você estiver sozinho E ninguém vai rir de você, né? Você pode também escrever esses comandos Se você quiser num caderno Escrever mil vezes lá a mesma frase Ou então você pode colocar um pequeno comando Na sua senha Porque várias vezes por dia você tem que digitar aquela senha Para entrar no seu computador, por exemplo Você vai repetindo aquilo e impressionando o seu inconsciente Ó, por exemplo, você quer emagrecer, certo? Como é que você pode criar um comando curto Para você entrar no seu computador do trabalho Ou então para você abrir a tela do seu celular Você pode colocar lá Emagrecendo 2017 Ou só emagrecendo Porque algumas senhas eles pedem números e letras, né? Emagrecendo Emagrecendo 2017 Eu sou magra Ou eu sou magra 2017 Barriga chapada Barriga tanquinho Corpo lindo Corpo sarado Corpo saudável Coloca alguma coisa positiva Alguma coisa que vai impressionar O seu inconsciente de maneira positiva A cada acesso que você fizer A cada vez que você digitar essa senha Você vai repetindo e vai internalizando essa crença Isso pode ser para qualquer coisa, tá? Desde emagrecer Até parar de fumar Até encontrar um grande amor Até ser mais confiante Se gostar mais Se sentir mais seguro Mais feliz Então é isso Essa é a dica de hoje Tente fazer isso E depois deixe seu comentário aqui embaixo Para dizer se deu certo ou se não deu É isso aí Deixe seu joinha Se você quiser ver mais conteúdos Desse mesmo tipo Compartilhe com seus amigos Inscreva-se em nosso canal E a gente se vê em breve Beijo Boa sorte